É chegado o momento de Deus em nossas vidas Venha Senhor com poder e glória Curado o nosso Brasil Quebre todas as maldições E que haja alegria Que haja júbilo Que haja prados de vitória Celebremos ao Senhor Ouça o som da alegria Brademos ao Senhor com júbilo Há prados de vitória Há sons de alegria Cozo dentro do meu coração Minha alma te engrandece E o meu espírito se alegra Pela tua salvação Fui lavado Que foi morto em meu lugar Mas ressuscitou Ressuscitou Vivo está Há prados de vitória Há prados de vitória Há sons de alegria E a gozo dentro do meu coração E a gozo dentro do meu coração Minha alma te engrandece E o meu coração E o meu espírito se alegra E o meu espírito se alegra Pela tua salvação Fui lavado e reunido por teu sangue Alcançado pelo teu imenso Alcançado pelo teu imenso amor Aleluia Quero celebrar Ao leão da tribo de Judá Ao leão da tribo de Judá Ao leão da tribo de Judá Que foi morto em meu lugar Mas ressuscitou O nosso rei ressuscitou E viva está Jesus Cristo foi exaltado Ele ressuscitou dentro dos mortos E hoje viva e reina Ao lado do Pai Aleluia Amém